Queridos amigos e irmãos, continuamos a reflexão sobre a Carta de Santiago, que nos tem acompanhado nestes últimos domingos. A segunda leitura de ontem lembra aos crentes que o seguimento de Jesus não se concretiza com belas palavras ou com teorias muito bem elaboradas, mas com gestos concretos de amor, de partilha, de serviço, de solidariedade para com os irmãos. Oçamos as palavras de Santiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão, uma irmã, não tiverem que vestir e lhe faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. O texto proclamado ontem refere-se à relação entre a fé e as obras, e afirma que a fé sem obras não serve para nada. O tema da relação entre a fé e as obras foi objeto de muitas discussões, sobretudo a partir do século XVI. Paulo, na carta aos romanos, considera que é pela fé que o homem é justificado, independente das obras da lei. Na carta aos romanos, no capítulo III. E esta afirmação de Paulo serviu a Lutero para fundamentar a sua teologia da salvação pela fé. A salvação não depende das ações do homem, mas é um dom gratuito e imerecido que Deus, na sua infinita misericórdia, oferece ao homem. Contudo, servindo-se da carta de Tiago, muitos outros teólogos defendiam que o homem precisava de realizar ações concretas para chegar à salvação, pois a fé sem obras não vale nada. Na verdade, o texto de Santiago não nasceu num contexto de uma polêmica que contrapunha a fé às obras. O autor da carta de Tiago nunca esteve interessado em dizer que as obras são importantes e que a fé não tem qualquer valor. O que ele quer dizer é que a fé tem de se traduzir em ações concretas de compromisso com o mundo e com os homens. Se isso não acontecer, essa fé é apenas uma declaração de boas intenções, mas que não passa de uma farsa sem valor e sem conteúdo. A adesão a Jesus e ao seu projeto, isto é, a fé, significa que o homem está disposto a acolher essa vida nova e plena que Deus, gratuitamente e sem condições, lhe oferece, isto é, a salvação. Essa vida interiorizada e assumida deve transparecer em gestos de amor e de solidariedade, de fraternidade, de serviço, de partilha, de perdão. A vivência da fé deve, portanto, se traduzir na vida do dia a dia, especialmente na forma como se vive a relação com esses irmãos com quem nos cruzamos nos caminhos do mundo. Se isso não acontece, quer dizer que a fé, a adesão na proposta de vida que Deus gratuitamente faz, é uma mentira. Os bonitos discursos que fazemos, os conselhos muito sábios que damos, as teorias bem elaboradas que apresentamos, as reflexões muito piedosas que impingimos, não passam de belas palavras que podem não significar nada. Quando o irmão tem fome, ou não tem que vestir, ou está sofrendo, é preciso ir ao seu encontro e manifestar-lhe com gestos concretos o nosso amor, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade. A nossa religião deve manifestar-se na vida e deve transparecer nos nossos gestos. O que é ser cristão? O que caracteriza um cristão não é o conhecimento de belas fórmulas que expressam uma determinada ideologia, nem o cumprimento exato de ritos vazios e estéreis. Tampouco uma assinatura feita no livro de registros de batismo da paróquia, mas é uma adesão a Cristo. Ora, aderir a Cristo, isto é, a fé, significa conformar a cada instante a própria vida com os valores de Cristo. Seguir Cristo passo a passo no caminho do amor a Deus e na entrega total aos irmãos. Não se pode fugir disto. A nossa caminhada cristã não é um processo teórico, abstrato, concretizado, num reino de belas palavras. Mas é um compromisso efetivo com Cristo que deve se traduzir a cada instante em gestos concretos em favor dos irmãos. E que gestos são esses? São os mesmos gestos que Cristo realizou e que o tornaram aos olhos dos seus concidadãos um sinal de Deus. Ora, Cristo lutou pela justiça e pela verdade. Denunciou tudo aquilo que escraviza o homem e o impedia de ser feliz. Foi ao encontro dos marginalizados e manifestou-lhes o amor de Deus. Realizou gestos de serviço e de partilha, distribuiu o perdão e a paz, ofereceu a sua própria vida para salvar os seus irmãos. Assim, quem segue a Cristo deve lutar objetivamente contra as estruturas que geram injustiça e opressão. Deve acolher e amar aqueles que a sociedade marginaliza e rejeita. Deve denunciar uma sociedade construída sobre esquemas de egoísmo e mostrar com seu testemunho que só a partilha e o amor fazem o homem feliz. Deve quebrar a espiral da violência e do ódio e propor a tolerância e o amor. Às vezes, há uma profunda separação entre a fé e a vida. O nosso compromisso religioso traduz-se em liturgias solenes, em procissões suntuosas, na construção de belas igrejas, em rituais fascinantes, mas nada. Depois, na vida da comunidade, há desunião, conflitos, falta de solidariedade, indiferença para com as necessidades do irmão, há críticas destrutivas, palavras que ferem e afastam os outros, há gestos de arrogância, há falta de amor. Esquecemos que a religião é verdadeira só quando se traduz em gestos concretos de amor e de fraternidade. Às vezes, há uma profunda separação nas nossas vidas pessoais entre a fé e a vida. O nosso compromisso cristão se reduz à participação na Eucaristia Dominical em manifestações públicas de religiosidade, na pertença a algum movimento eclesial. Às vezes, mais nada. Depois, na vida do dia a dia, às vezes, praticamos a injustiça, pactuamos com esquemas de corrupção, tratamos com pouca caridade aquele que vive ao nosso lado, passamos indiferentes diante das necessidades dos irmãos, marginalizamos aqueles de quem não gostamos e deixamos de lado as nossas responsabilidades na construção de um mundo novo e melhor. Precisamos traduzir a nossa fé em gestos concretos de amor e de fraternidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática a fé que nós queremos. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.